Eu quero olhar dentro dos teus olhos Eu quero mergulhar na tua essência E não quero ter medo do teu estranho mundo perfeito E no mundo de Alice eu vou me perder Mesmo que o medo e a distância não me traga de volta, não Acontece que eu não sei mergulhar Eu tenho certeza de que eu te amo demais Os meus passos estão um atrás do outro E você parece que ainda não percebeu Como é que eu te desejo Eu sonhei contigo mais uma vez E você não se deu conta Não se deu conta Que todos teus, teus sonhos Teus desejos estão comigo Estão Por isso eu quero muito, muito te amar E eu sei que você, você também quer me amar Me amar, me amar, me amar, me amar, me amar